Olá amiguinhos, estamos aqui para mais um vídeo diferente de Lima CTBA Hoje eu quero falar sobre um vídeo que pra mim deveria ser uma coisa normal Mas isso pouco acontece e as vezes as pessoas acham estranho Sim, acham estranho uma situação que você chega do lado de uma VTR, chega do lado de um policial e dá um bom dia Dá uma boa tarde, dá uma boa noite Então eu mandei para várias páginas de Facebook, vários policiais que administram páginas E pra minha surpresa, muitos, alguns postaram, outros acabaram não postando Não sei porque o real motivo, mas tudo bem Não estou aqui para divulgar o meu canal, estou aqui para divulgar o que a sociedade necessita O que eu vejo nos comentários dessas postagens são palavras de bons grados Então aqui a gente está ali com a página do Sargento Alexandre, ele é de São Paulo Ele postou ontem ao meio dia, hoje estamos com mais de 102 mil visualizações Eu acho e mais de mil compartilhamentos E sempre as pessoas elogiando, não custa nada, cabe educação, tem educação Isso que a população tem que ter, tem que ter educação com quem nos protege No QAP, é uma página aqui do nosso estado É uma página aqui do nosso estado 50 mil visualizações 50 mil visualizações em 3 semanas 766 compartilhamentos Interessante que ambos estão com um compartilhamento parecido Que engraçado Que engraçado Mas a página é outra Caveira PR Opa, aqui eu confundi Então, pera aí, Caveira PR está certo Ah, está certo Caveira PR e o No QAP compartilhou Então está certo Ali, 50 mil Vamos somar só 50 mil Vamos tirar aqui E aqui o soldado de Maia Também Soldado de Santa Catarina aí que compartilhou a postagem 42 mil visualizações E um pouco mais de 450 compartilhamentos E na minha página, a Giro Lima Chegou a 17 mil visualizações E 216 compartilhamentos Também Muitos parabéns, sensacional, bela atitude E permanecemos assim Não vai ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu fiz isso Por várias vezes eu vou fazer e vou continuar fazendo Porque a sociedade, a Polícia do Estado do Paraná A Polícia do Brasil necessita de pessoas como eu Que mostra Que eles merecem todo o respeito Então é isso, estabilizadinha Espero aí que Alguns queiram entender o vídeo Ah, fez só para se mostrar Não, não fiz para me mostrar não Fiz porque Simplesmente a sociedade necessita de pessoas como eu Que respeita Que nos protege Então é isso aí, grisadinha Deixa o like aí Vamos compartilhar Vamos juntos Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau